Sim, Jesus a nome, com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. O bom pastor, o meu nome, já longe do reino, e com ternura sofre, caído Deus te viu. As salas com amor pensou, e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus a nome, com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu. Segui-me bem distante do seu lugar no céu. Sim, Jesus a nome, com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Sim, Jesus a nome, com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. Com a todos por ti, ele mesmo restaurou-me a Deus. os nomes ele fez por esta ouve a Deus por seus anos e reis a ouve a Deus aleluia obrigado aleluia que foi perdido na cruz do Calvário para nos restaurar a Deus para nos guiar novamente ele abriu a porta ele o Senhor por seus caminhos amado a luz que consagrou com a ponta perseguida vem cansar de saber faz Jesus jamais se treta Deus abri você amado 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 Obrigado.